Chumba, 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 gafita e chumba A ANGÁ PRODUÇÓIS O que a gente cria, os outros só copia Apar a Argentina, não é para qualquer outra Se o cocodrilo dorme, que seja chumbo e viscera A moto sempre em punga, já a deixei em primeira Os perros estão correndo em uma só rueda Moto, coca, gafa e chumbo de gira o dia entero Estamos a todo ritmo com meus companheiros Moto, coca, gafa e chumbo de gira o dia entero Estamos a todo ritmo com meus companheiros Moto, coca, gafa e chumbo de gira o dia entero Estamos a todo ritmo com meus companheiros Moto, coca, gafa e chumbo de gira o dia entero B.J. Osmar Sergi Sácate todo o corpinho Para este garotinho Se me hace la loca Y viene sola Si tira un guiño Yo jogo bonito A los Ronaldinho Y le tengo siempre pendiente A mi setadinho Y ahora que tome la pompa La pompa, la pompa